Vamos trazendo aqui as informações, está na linha comigo aqui o Marco Antônio, ele que é chefe administrativo ali da Prefeitura Municipal de Lunardelli, e até nós pedimos aqui a participação, solicitamos aqui a participação do Marcos na nossa programação, para a gente falar sobre um episódio que a gente lamenta, mas não foi por falta de vontade da Prefeitura Municipal, que é o grupo Morena Rosa, que ocupava um prédio, inclusive público ali, um prédio da Prefeitura Municipal, e gerava empregos no município de Lunardelli, no ramo de confecções, esse grupo aqui, Morena Rosa, vem lá da região de Cianorte. E eu recebi aqui um ofício, a Prefeitura também recebeu esse ofício, do grupo Morena Rosa, se justificando, dizendo que não havia mais interesse em continuar no município, porque não estava compensando ali a atividade, a produção, eles virem trazer os materiais para o município de Lunardelli. E por isso eles estavam deixando o município de Lunardelli. Sim, sim, exatamente. O que aconteceu foi que há 20 dias atrás, nós tivemos uma reunião com o grupo Morena Rosa, veio a chefia de Cianorte, e daí então foi feita uma reunião onde o vereador Walter Merdariva participou, o prefeito Padre Lário, eu também, e daí nós sentamos com eles e até assim conversamos, a possibilidade de estar aumentando o funcionário aqui, sabe? Nós daríamos um funcionário aqui da Prefeitura para se fazer um curso, para que eles se dessem máquinas do grupo deles, e esse curso traria mais empregos aqui da cidade. Esse era o nosso interesse, e daí sentamos com eles e não foi passada nenhuma informação para a gente nesse dia que tivemos essa reunião, por isso a gente achou tão estranho, sexta-feira foi pego de surpresa mesmo, tanto o prefeito quanto nós, que fazemos parte da administração aqui, às quatro horas da tarde o rapaz nos trouxe esse ofício, que você também recebeu, e daí então informando que para o grupo Morena Rosa ficava enviado a permanência da fábrica aqui, porque como informado aqui no ofício, o mesmo trabalho que era feito aqui, eles estão com possibilidade de estar sendo prevencionais, então para eles fica mais viável lá. Aí aconteceu que aqui na cidade agora surgiu rumores, boatos, como tudo que acontece em cidade pequena, talvez enfermente um pouco, que partiu de nós aqui da administração o fechamento dessa empresa. Pelo contrário, nós estávamos buscando possibilidade de aumentar até para mais de 100 mulheres ali trabalhando nessa empresa. E esse era o nosso interesse e continua sendo o nosso interesse. Então, nós estamos correndo atrás de um parque industrial para cá. Então, continua sendo esse o interesse nosso. Mas infelizmente o grupo Morena Rosa, por esse ofício aqui, está saindo aqui da cidade. Agora, é importante ressaltar, porque a empresa foi acolhida pela comunidade do município de Lunardelli, pela prefeitura, até o prédio que deveria ser hoje, o passo municipal, é o prédio que foi cedido ao grupo Morena Rosa. A prefeitura, a gente não pode esconder isso, que ficou um pouco desapontada com a forma que a empresa deixou o município, como que, olha, não tem mais interesse, fechou as portas, foi embora, é claro que mandou esse ofício, mas depois. Pois, então, a prefeitura esperava um carinho maior da empresa, né? Isso, exatamente. Porque tudo que a empresa pediu até então, desde 2010, quando ela se instalou aqui, foi feito, foi dado incentivo, foi dado prédio. Hoje, aqui, a prefeitura, esse prédio hoje é avaliado em 1 milhão e 500 mil reais. É o melhor prédio que a prefeitura tem. E nós cedemos essas instalações para que eles viessem, montassem a fábrica. A fábrica aqui era uma fábrica exemplo. Até para outras cidades, né, que partavam por aqui e viam, a fábrica, em termos de prédio, era uma fábrica muito bonita, porque era o melhor prédio nosso que nós cedemos a ele. Então, nós esperávamos que, pelo menos, tivessem essa consideração. E há 20 dias atrás, quando nós fizemos essa reunião com eles, que pedíamos que aumentasse o contingente de funcionários, fosse dado, pelo menos, uma prévia para a gente, né? Falaram, não, olha, aqui está enviado, aqui está difícil, nós conseguimos fazer o mesmo que estamos fazendo aqui em Cianorte. E daí, então, passassem uma posição para a gente. Mas essa posição, ela não foi passada, só foi passada em um ofício que o descaso, talvez, foi tanto, que nós recebemos esse ofício às 4 horas da tarde aqui, e eles dispensaram os funcionários lá perto das 2 horas. Então, nós só estamos sabendo, através do ofício, depois que os funcionários já estavam sabendo que seriam dispensados, e que a fábrica aqui seria fechada, a facção, né? Agora, Marcos, a gente está mexendo com política, né? E aí, quando a gente fala de política, pode existir, é por parte de algumas pessoas, o desejo de prejudicar, de inventar comentários, e houve até comentários de que a Prefeitura é que não teria mais interesse, se até nós vamos publicar na internet, né, esse ofício que a Prefeitura recebeu. É importante só esclarecer isso, que ir para a Prefeitura não é lucro nenhum, a empresa sair aí do município. Seria muito bom que ela continuasse gerando empregos. Então, por parte da Prefeitura, uma posição contrária a isso, e o ofício prova isso, jamais, né? Sim, sim, totalmente contrário. Até, tanto é pelo contrário, que nós estamos correndo atrás, como disse antes aqui, de um parque industrial, para que não só a Morena Rosa, se quiser voltar para cá, aqui para o município, ela volte, mas quanto várias empresas, a gente vai estar procurando fazer um incentivo de empresas aqui da cidade e de empresas de fora também, que quiserem vir para cá, a gente conseguir esse parque industrial, nós vamos estar dando todo o incentivo para que empresas de fora venham e se estarem aqui, porque é do nosso interesse, é do nosso interesse da nossa cidade, interesse que a cidade que profere junto com essas empresas, obviamente. Marco Antônio, queria agradecer a sua participação aqui, por esclarecer esse espaço aqui para a gente, e deixar à disposição, se você tiver mais alguma observação a fazer sobre isso, fica à vontade. Não, eu que quero agradecer ao ofício dele, aceder nesse espaço, porque através desse ofício que vocês vão, assim, publicar, e também, porque essa é a posição que eu estou passando aqui, a posição oficial aqui da nossa cidade, para que saibam, né, que não teve nada a ver com a nossa administração. Nós fizemos por isso, lamentamos muito, o Grupo Morena Rosa, ele está saindo daqui. Ficamos chateados um pouco pela forma que foi, mas agora a gente corre atrás e tenta conseguir algumas outras fábricas para cá, para que a gente volte a dar emprego para esse povo que está aqui, infelizmente, perdendo esse tão precioso emprego, né, que hoje emprego é tudo na vida da gente. Mas, agradeço a você, Bruno Palma, agradeço aos ouvintes da Rádio Nova Era, por estar ouvindo aqui a nossa posição e fazendo esse espaço. Obrigado.